Olá meus amores, estou de volta com uma deliciosa receita a melhor receita que vocês já viram de torradas torradas caseiras no forno de casa e rapidinho torrada com manteiga saborizada, super deliciosa, prática e fácil e se você quer aprender essa receita é só continuar assistindo o vídeo ah e não se esqueça de já deixar aquele seu joinha aí pra me ajudar porque assim mais pessoas vão ver essa receita e poder degustar essas deliciosas torradas então confira o vídeo então meus amores vamos começar as nossas torradas a gente vai começar cortando o pão uns dois dedinhos, um dedinho e meio de pão pra não ficar uma torrada muito grossa e nem uma torrada muito fina você que nunca fez em casa, corta ele mais ou menos um dedo na largura de um dedo, um dedo e meio que é um tamanho bom, é uma largura boa você pode fazer com um pãozinho francês esse que eu tenho aqui é amanhecido então aquele pãozinho que sobrou aquele pãozinho que você tem aí na dispensa você fala assim, ninguém vai comer o que eu faço com ele? faz torradinha e aqui eu tenho um pãozinho que ele tem queijo em cima também pode ser tá, ó vou colocar aqui a gente vai arrumando aqui e tem dois jeitos de fazer essa torrada você pode colocar ela assim no forno por alguns minutos ou você pode fazer essa versão que eu vou fazer que é super gostosa que é com a minha manteiga temperada se você não sabe fazer essa manteiga temperada é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima ou no final do vídeo, tá? é uma manteiga maravilhosa que eu já fiz a receita aqui pra vocês aliás, eu já tenho duas receitas de manteiga aqui no canal que vale a pena você conferir porque são duas receitas deliciosas então, ó, você pode pegar e já passar essa manteiga temperada nas suas torradas isso dá um sabor incrível maravilhoso é uma simples torrada mas você transforma completamente com essa manteiga, tá? é uma manteiga muito, muito, muito boa é uma manteiga temperada que eu já fiz algum tempinho aqui no canal pra vocês e de vez em quando eu faço aqui em casa, ó e é só passar nas suas torradinhas pra antes de levar pro forno se você quiser passar depois que você tira do forno eu vou deixar algumas pra passar depois pra vocês verem como que fica é muito, mas é muito boa essa manteiga e essas torradinhas com a manteiga dão um sabor, assim, maravilhoso então, eu vou passar mais uma aqui e vou levar pro forno esses pães pra torrar e a gente não vai deixar queimar, tá? a gente vai ficar bem de olho no forno pra que não queimem as torradas a gente só precisa que elas sequem, tá? então, fogo baixo uns 5, 10 minutinhos ela já dá uma secadinha eu vou contar exatamente o tempo aqui no meu relógio e quando eu voltar eu falo pra vocês quanto tempo ficou as minhas torradinhas e nessas que eu não passei a manteiga eu vou passar quando eu tirar do forno pra vocês verem a diferença então, eu vou levar pro meu forno e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês então, meus amores acabei de tirar do forno no meu forno ficou 10 minutos, tá? e aí você pode passar a manteiga agora também que ela já vai derreter assim que você tira do forno você passa pra ela derreter ou você espera ela esfriar um pouquinho pra que ela não derreta a manteiga fica super gostosa essa torradinha muito, muito, muito boa dá pra escutar o barulhinho e assim que você tira do forno essas que tem a manteiga você já fez com a manteiga você tem que esperar ela esfriar um pouquinho mais pra que fique bem crocante quando você faz ela sem a manteiga aí ela já sai do forno bem crocante quando você faz com a manteiga ela sai um pouquinho murchinha mas depois ela, vamos dizer assim ela seca e fica uma delícia vocês precisam experimentar essa torrada porque é maravilhosa dá vontade de comer muitas torradinhas e é super deliciosa uma receita super fácil, barata você não vai gastar quase nada pra fazer e fica ótimo pro seu lanche da tarde pro seu café da manhã vale a pena essa receita então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo